Bem, muito boa tarde aqui da Nicaropaba SC Notícias nesta segunda-feira, segunda linda, segunda-feira linda mesmo aqui em Garopaba, sol durante todo o dia, olha aí a cor do céu, coisa linda, né? Bem galera, nós estamos aqui em Garopaba neste momento com uma ressaca média baixa, mas o suficiente para entrar dentro dos ranchos dos pescadores, né? Algumas pessoas falam galpões, aqui em Garopaba os pescadores, né? A gente fala os ranchos dos pescadores e aí a gente está aí trazendo essas imagens, vocês veem aí que o vento aqui, vocês percebem? O vento é nordeste e nós temos muita ondulação. Olha aí o mar como passa aqui na nossa frente, invadindo aqui os ranchos dos pescadores, né? Isso aqui que vocês estão vendo agora galera, isso aí aconteceu em uma outra ressaca que inclusive eu mostrei para vocês, era uma ressaca alta, eu caminhei nessa distância aqui ó, de 3 a 4 metros dos ranchos dos pescadores e a água estava no meu peito. Aquele dia realmente foi uma ressaca muito forte aqui em Garopaba e trazendo alguns prejuízos aqui, né? Mas olha aí, a maré ela invade aqui os ranchos dos pescadores. Quando a gente vê lá na avenida que está aqui atrás da gente, quando a gente vê uma faixa diaria minúscula, pequena, é porque aqui no rancho dos pescadores a coisa está pegando, né? A gente já falou aí para vocês que o lado dos ranchos dos pescadores pelo formato da praia é mais baixo, né? Por isso que aqui normalmente uma simples maré alta já invade tudo aqui. Olha aí galera, olha aí a água passando aqui na nossa frente. Vocês viram aí? A água bateu agora aqui nesse rancho e levantou aí a cortina de água, né? Olha aí como a água passa aqui pela nossa frente normalmente aí. Como eu disse, é uma ressaca média baixa, mas o dia aqui em Garopaba hoje é espetacular. A temperatura da água, né? Eu sei que o pessoal sempre fica curioso. Vira ali, qual é a temperatura da água? Vou falar para vocês assim. Uma água tranquila, tranquila. Estou caminhando aqui pela água. Está tranquilo aqui em Garopaba. Não é uma água gelada, não, não é. Mas também não dá para dizer que é uma água boa assim, tipo água morminha. Não, é uma água fria, mas suportável, né? Suportável aí. Galera, vocês veem aqui, ó. Simplesmente nós não temos faixa de areia nesse momento aqui nos ranchos dos pescadores. Não temos, né? Como eu disse, é uma ressaca média baixa aí. Mas vamos continuar aqui caminhando um pouquinho. E eu gosto muito desse visual que vocês estão vendo agora aqui. Olha só, o céu azul, o morro verde com o mar. Dá um contraste diferenciado, né? Esse cantinho aqui de Garopaba, ele é espetacular. Ele é especial mesmo, né? Olha só, olha que cores bonitas, né? Cores bonitas, realmente maravilhoso aí. Olha aí, o mar não para de subir aqui nos ranchos dos pescadores. Eu vou ficar de olho aqui até o final da tarde. Eu não sei se a maré vai baixar no reponto da maré, né? Não sei. Vou mostrar agora aqui o visual para vocês aqui do outro lado. Daqui a pouco vamos ter aí um pôr do sol. Hoje, parece que vamos ter um pôr do sol bonito aqui em Garopaba, né? Como eu disse aí, na hora do reponto da maré, ali por volta das 18, 18 e 30, eu vou ficar de olho aí. Não sei se a maré vai subir ou se ela vai descer, né? Também pode até continuar exatamente desta forma aí, mas a ressaca pode aumentar na hora do reponto da maré. Aí a gente vai ficar de olho aí, tá certo? Nós vamos ficar de olho para vocês aí. Olha aí, galera, olha aí a maré subindo. Isso aqui lava tudo, né? Dos ranchos aí. Os pescadores, quando isso acontece, tudo que é peças pequenas, madeira, coisas pequenas, né? Que se usa no dia a dia aqui. Isso aqui, os pescadores já vão tirando tudo, tudo, tudo. Os pescadores já colocam dentro das embarcações, amarram também as embarcações, até mesmo para evitar trazer problemas, né? Até mesmo para evitar trazer problemas. Olha aí a maré subindo aqui, galera. Até os pescadores fazem isso, né? Tiram tudo que está no chão para evitar da maré levar para fora e aí isso aí sempre traz prejuízos, né? Então aí, galera, a gente vai ficando por aqui, mas sem antes, né? Nós não vamos deixar aí de agradecer a todos vocês aí pelo carinho aí ao nosso canal, né? O Garopá vai ser notícias. Peço aí que se inscrevam, né? Você é novo no nosso canal? Se inscrevam, né? Sigam a gente. Isso é importante aí para o crescimento do nosso canal, né? Então a gente fica extremamente feliz. Aí quando for lá, notifica, né? A gente vai sempre notificar vocês. Assim que a gente publicar, vocês são notificados e aí vocês podem assistir o nosso trabalho aqui. Tá certo? Grande abraço a todos vocês. Um beijo no coração. Valeu!